Rede TV Shopping aqui na Via Max Imóveis. Esse nome sim, gera confiança, competência e eficiência em tudo o que faz. A Via Max Imóveis, ela possui vários canais de divulgação, isso mesmo, além do próprio site. Como por exemplo, tem o Rede TV Shopping, que ela anuncia, o seu imóvel pode estar aqui também. Tem os principais sites de buscas de imóveis no país. Além disso, tem profissionais altamente qualificados e focados em atender o perfil exato de cada cliente ou imóvel. Ou seja, isso gera muito mais rapidez numa transação imobiliária. Além disso, a análise de perfil de cliente, de crédito é muito criteriosa, gerando também uma administração bem eficiente. Além do que, a Via Max Imóveis está mega bem localizada aqui no Jardim Aquários. Isso já é um super chamariz. Então, se você quer fazer uma transação imobiliária perfeita, muita competência envolvida, tem que ser aqui na Via Max Imóveis. O endereço fica aí, olha, na Avenida Comendador Vicente de Paulo Penido, 304 Jardim Aquários, fácil de achar. Pode ligar também, telefone 3911 3918, 3911 3918. Ou pelo site Via Max Imóveis.com.br. Eficiência, competência, só aqui. Via Max Imóveis. Tem que é show!